O Yachty Berry Powerhead... Não foi para o Psycacut. Não foi para o Psycacut. Psycacut foi o It. Oooo... Foi um critical It! Foco o Sash. Bem empaneado. Não... Efetivamente... Com queiraças. Bora garados. Por favor, não cortes. Boa, boa. Dragon Dance 1. Tem que atacar. Tem que batá-lo já. Bolu tá frente... F$ x0 F$x0 F$x3 melee E assim ficou pronto. 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 Acho que é a Lonely. Ok, se eu tiver de plus one, plus one. Ok, estupidez. Portanto eu já o tinha morto então. É o que eu vejo aqui. E simplesmente foi erro meu? Foi isso? Uau, está a ver já o one shot garantido. É tudo a nada, não é? Estupidez. Ursaring. Ursaring. Eu preciso meter dois. Não sei o que vou fazer. Se eu tocar para o Garados eu preciso fazer duas vezes o Dragon Dance. Se ele acorda, morre o Garados e de repente eu perco este jogo. Porque já fiz porcaria. Ou então troco para o Fortress. E sacrifico o Fortress. Para entrar uma e volta que outra vez. Esquece-me do Burn, mano. É que foi um erro... Foi um erro... Segura-se... Então... É que... Marcelo... Mete spikes então, não é? Vou pensar uma outra alternativa, em que sacrifico-me o Fortress ou o Brevo, não, sacrifico-me o Garados, com certeza. Deixa-me ficar a pensar outra alternativa, 5 entra, vou Pani com a High Jump Kick. Não tenho que ir para o momento. Já fiz porcaria mano. Vamos pensar diferente. Portanto, se morreu o Salamanso, quem é que entra para tratar do Garados? O Bucário, com baba de pantos. Pois? Pois? Com esta vida já não consigo fazer nada. Oh mano, que estupidez mano. Basta entrar o Bucário, o perco já. Aí Jump Kick, emitiu mais. Boa de kick e boa de pantos. Tchau. 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 builti-up. Falta-me Dream. Tchau. Oh meu deus, não tenho outra hipótese, vamos só ver aqui uma coisa, garrados, contra nível 50, aqua tail, plus 2, o garros vai-me acordar-se aqui, tenho que batá-lo agora, já fiz porcaria, nada bem planeado, que estupidez da minha parte, ele vê aquilo, portanto não vai fazer protect, não vai fazer protect. Não consigo matar este gajo. De nenhuma forma, e o gajo mata-me. Ahmmm... Cheguei tão mal, meu deus! Sacrifico o gajo! já joga móvel fogo não quero repetir isto tudo oh shit wait ok bounce oh meu deus e o bounce aqui está tão poderoso que eu trouxe fucking assim uau ah ufa agora sustei oh shit man e este slacking é bem da forte mas o bounce e o fly o pirado zessas era um monstro Bem agora, os últimos dois, os últimos dois, os últimos dois, não consigo matá-lo assim, opá, vou ter que sacrificá-lo, não tenho outra opção, metagross, 49, este gajo, há que até parece o melhor ataque, este gajo tem o Ki, o Ki Berry, menos de um quarto, ele vai-me sempre atacar, se eu incide-me com o Garazos, não estou a ver outra cena, o Garazos nunca vai conseguir voltar a entrar, só se guardar para fazer intimidate, no bocário, isto foi muito parte da minha parte, MyBooty também já não tem vida, uau, uau mesmo, Isto foi tudo mal jogado para mim, mano, e me parece-me que Fortress com spikes, parece-me uma boa alternativa, agora, o que é que ele tem mais, Fortress, E aí E aí E aí E aí E aí E aí Assim, ele tem sempre um these punch, não, a quira diferença é se eu quiser meter intimidate no bocário no final, eu tenho que ter 3 damage, guys, não, vou fazer for o ataque aqui o tail tem que ser não batei e vai um mas vou ter que ir mais rápido não, não é ok eu estou a sefani tu és tu não és vou fazer supporter faltam black punches mesmo a sério breve um estou com 89 ok se gaste é rápido estou travado perco breve um quem tem vocários quem tem vocários não tens protect pois não não tenho idiotice a minha parte não tenho protect aqui é muito a parve não tenho ninguém com protect man galhado isto só com um protect E aí, isto cai tão forte, men! Ahn, vou puny... 20x24 de damage, ok? E agora... Baixamos speed, aumentamos o toque, break, então... E aí... E aí... E aí... E aí, ele é mais rápido? Bravum Spore Fortress... Eu não estou a ver outra opção, não! Eu preciso de spikes... Desculpe-me a demora mas... Não parei isto muito a mal, sou muito idiota... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Impressionante como é que o MyVaultic é super lento... 86 de speed... Contra... 88 metros de graça... E aí... 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 Pá, acho que é a melhor ideia, se eu tiver breve um contrabocário, ok, aqui drain punts né, meu drain de punts, consegue matá-lo, certo, consegue matá-lo sim, ok, boa, e agora para ver o embocário, porque é que eu não poni isto melhor, com boys kick e high jump kick, nice, ok, tenho uma ideia, vou de fish, ok, mantém-me, formato, ok, 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 só isso, tudo bem, por favor faz uma high jump kick, high jump kick, por favor, este tem bala de punts, tem a porcaria de bala de punts, porcaria de bala de punts, nem acredito man, para aí o time move para matá-lo, ok, vou puni, só naquela, high jump kick, portanto fortress, eu vou foder o wipe aqui, porque é que eu não tenho, mano, e vou客ar, comет o pat jego da bezigatったr cap base, Danilo de sandrobrinho, E todos têm que trilhar montan Friendrolls, a ver se não queft... e ai corre eu pira ahi que solto devenim, o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o. whah you speaking with absurdist, o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-d-o-o-o-o-o-oo-o-o-o-o-o-o-o-o e-o-o-o-o-o-o-o... Fortress, foste um monstro a desgiarem o ataque Só foi-me com uma sorte, oh meu deus Ok, ok Ok, estou muito surpreendido Bem, não fiz wipe, perdi só o Garats, todos os restos ficaram vivos Muito bem, e agora vamos buscar o novo Garats